Olá a todos, aqui é o Fabrício Pinho, seu corretor de imóveis de Suzano em região. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Vou apresentar para vocês esse belíssimo sobrado. Ele fica localizado aqui na cidade de Suzano, no Jardim Colorado. Imóvel incrível, belíssima fachada. Tem um quintal enorme, são dois dormitórios, sendo duas suítes, imóvel novo. Bairro todo estruturado, com escolas, mercado, ônibus praticamente na porta, escolas. Pertinho, supermercado, ó, aqui temos o quintal, é, então, bem grande o quintal. Pra vocês terem uma noção, né, faz um L aqui, ó. Ele cabe dois carros, tem essa parte aqui, ó. Dá pra fazer um jardim, dá pra colocar uma piscina também. Tem essa outra parte aqui, ó. São dois portões, como é uma casa de esquina, então, temos dois portões aqui. E temos todo esse espaço aqui, ó. Realmente gigante, né? Olha isso. Aqui tá a lavanderia, né? Essa é a parte dos fundos. Mostra aqui a fachada aqui do imóvel. Mostrar pra vocês a fachada da frente também, que é o outro portão. O imóvel está muito bem localizado. Ele fica aqui no Jardim Colorado, em Suzano. Um bairro que é bem próximo ao centro, fácil acesso, bairro aí todo estruturado. Aqui a fachada, pra vocês dão uma olhada. Então, temos aquele vidro ali, na escada, né? Olha só que coisa linda. Um dormitório com sacada, né? Esse dormitório não tem sacada. Os dois são suítes, ok? Aqui temos a sala. Uma sala aconchegante. Tem um lavabo. Vou mostrar pra vocês. Aqui temos a cozinha. Dá pra fazer a sala de jantar aqui. Tem um espaço bem legal também. Aqui é o lado da lavanderia. Essa escada aqui ficou incrível. Muito linda. O projeto aqui é um projeto moderno. Aqui ainda vai ser instalada a piazinha, né? Vou botar a parte de cima. Instalar o vaso também. Aqui tá o lavabo. Vamos conhecer a parte de cima. Esse vidro aqui ficou muito lindo também. Mostrar o quarto da frente. Primeiro. Os quartos tem um excelente espaço. Tem um bom espaço. Aqui tá o banheiro, a suíte. Deixa eu abrir aqui. Falta só instalar o vaso. E a parte ali de cima do gabinetezinho. Aqui dá vista pro quintal. Vou mostrar aqui um pouquinho da vista aqui. Da rua, né? Logo na frente aqui temos uma escola. Uma creche. Que é a vista do bairro. Faça o acesso. Logo na frente ali está o rodoviem do Chibirissá. Então, o imóvel está muito bem localizado. Localização privilegiada aqui em Suzano. Aqui tá o segundo dormitório, que é o dos fundos. Mostrar ali pra vocês. Deixa eu mostrar aqui só a escada aqui, ó. Temos o hall aqui da escada. Olha como ficou bonito aqui, ó. Muito bonito. E aqui temos o segundo dormitório. Um bairro super tranquilo. O imóvel aceita financiamento bancário. O preço está incrível. Hoje esse imóvel tá saindo com 495 mil. Mas pode sofrer alterações, né? No valor. Mas hoje, em 2024, 495 mil. Imóvel novo. Aqui temos a sacada. Olha que coisa linda. Hoje está um dia muito agradável aqui, Suzano. Olha só que vista. Vou deixar todas as informações do imóvel na descrição do vídeo. E lembrando aí, se você não é inscrito, se inscreve no canal. Compartilha com os amigos. Deixa aquele comentário. Vem fazer uma visita. Me chama no WhatsApp aí pra visita. Fazer simulado, tirar algumas dúvidas. Estou à disposição de vocês. Coisa linda. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais um imóvel. Obrigado por assistir o vídeo. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Forte abraço. Valeu.